Por que que depois das três da noite Você não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chega uns eu te amo Daqueles que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lendo, gravando Tem mais gente usando Nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lendo, gravando Tem mais gente Usando Nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Na nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chega uns eu te amo Daqueles que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lendo, gravando Tem mais gente usando Nem é de internet que eu tô falando Nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lendo, gravando Tem mais gente usando Nem é de internet que eu tô me preocupando Nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando E é de internet que eu tô falando Legenda Adriana Zanotto